E aí pessoal, mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito dos pomos dos captadores single em Alnico, em especial desses dois modemos aqui, que dá para perceber já que são diferentes, né? Como todo canal YouTube, eu não gosto de fazer muito isso, mas o pessoal sempre recomenda curtir e se inscrever, né? E eu tenho percebido que isso é muito importante para mostrar para o Google que esse tipo de conteúdo é relevante, não só para o meu canal, mas para canais que tenham esse mesmo conteúdo. Então eu vou mostrar que guitarra é relevante no YouTube também, gente. Bom, aqui nós temos um Castão 54, lembrando que a gente sempre coloca essa fita aqui para a bobina não ficar exposta. Aconteciam acidentes, né? Na hora de instalar, as pessoas mexiam e arrebentava o fio, né? Então a gente põe essa fita aqui. Eu já fiz uns vídeos falando a respeito. Bom, aqui a gente consegue perceber a diferença de altura dos pomos, né? Vocês reparem que atrás é tudo nivelado e em cima cada um tem uma altura. Isso aqui foi criado pela Fender nos anos 50, pensando na frequência de cada corda para compensar as diferenças que tinham, né? Porque veja, além desses aqui, por exemplo, estarem mais próximos das cordas do que este, há uma diferença de tamanho, portanto, de massa de imã. Então, menos massa, menos ganho, né? Menos força magnética. Então, este imã aqui é um pouco mais forte do que este imã aqui, né? Hoje, ficou essa referência, né? Isso aqui é um padrão criado pela Fender, mas hoje nem precisaria mais ser exatamente assim. Mas é um padrão e todo mundo faz assim. Dá diferença de volume? Sim. Mas isso também faz parte da experiência extrato, né? Padrão Fender. Muitas pessoas recebem o captador e falam Ah, meu veio com defeito, esse pino aqui está afundado. Mas não é. Esse aqui é o padrão, tá? Esse aqui foi baseado, né? No Custom 54 da Fender. Só para lembrar, é um captador com fio Formver, que é o fio dos anos 50, né? Fio de pano e tal. Enrolado diretamente sobre os imãs de Alnico, né? E tem aí uma resistência de 6,5 até 6K, falando entre ponte, meio e braço, né? Tudo à mesma altura. Porque na guitarra dele é assim. E a gente, como a gente está fazendo baseado nesse captador, a gente fez da mesma forma, né? Então, aqui, os 6 pongos possuem a mesma altura. Isso aqui também vai dar alguma diferença de vongume entre as cordas, porque apesar dos 6 estarem na mesma altura, estarem nivelados, há um abalamento da escala, né? Normalmente, a gente, se fosse falar, como a gente faria, como a gente, se a gente fosse mudar o padrão, né? A gente faria os dois centrais um pouquinho mais altos. Ou, de repente, fazer uma escadinha até o meio aqui, né? Os dois centrais mais altos, depois os seguintes um pouco mais baixos e os mais baixos de todos, os das pontas, né? As MIS. Mas, enfim, esse aqui é o padrão do captador do Eric Johnson, que também é um captador no formular, né? Também é a resistência, mais ou menos, na mesma praia, mas vai ter uma diferença de timbre, por conta justamente dessa questão, dessa configuração dos pongos, né? Então, isso aqui faz parte da experiência Eric Johnson, vamos falar, né? Se você for pensar, se você tem esse guitarrista como referência, se você quer um timbre igual da guitarra Signature, então, seria esse padrão aqui. Se você quiser um Fender tradicional, já seria este outro aqui. Isso aqui faz parte do padrão sonoro da Strato tradicional dos anos 50. Isso aqui é uma invenção, vamos colocar, né? Uma mudança solicitada pelo próprio guitarrista, né? E, então, vai estar mais próximo do timbre dele. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima! E aí Tchau.